O deputado Gonzaga Patriota, que, além do pequeno expediente, somará pela liderança do PSB. Senhor Presidente, exalci, implementar todas as senhoras e senhores deputados, e por intermédio da Carmen Zanotto e da minha esposa, Roxana, eu cumprimento hoje todos os namorados e namoradas. Aliás, eu recebi, logo cedo, Zanotto, um presente da minha mulher, Roxana, ela me deu uma camisa bonita, um short, e depois eu ganhei outro presente, só não vou dizer quem foi esse aqui, ganhei um presente e uma caneta Bic, eu estava sem caneta e ganhei esse presente, só não vou dizer quem foi essa namorada que me deu essa caneta. Mas, Zanotto, antes do pronunciamento, eu quero dizer que Vossa Excelência tem toda razão quando levanta aqui essa questão das mulheres no Parlamento e terá todo o nosso apoio, o nosso partido que fará também fusão com o partido de Vossa Excelência, até porque, não é porque as mulheres, elas são maioria no Brasil em número, as mulheres são maioria no Brasil em tudo, são as mulheres que tomam conta dos maridos, da sociedade, são elas que, e não pode o Parlamento não ter aprovado essa proposta que Vossa Excelência defendeu aqui agora, terá todo o nosso apoio, com certeza pode contar Vossa Excelência, não apenas este apoio como o apoio do meu partido. Ontem nós aprovamos aqui uma peça muito importante, eu fiz um doutorado e a minha tese foi o IDV, e não dava para suportar a gente ver a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Quantos professores, cientistas, profissionais, obrigatoriamente, ainda tem, porque não foi ainda sancionado, que se aposentaram aos 70 anos, isso foi feito há 70 anos atrás, quando a média de vida do homem era de 43 anos de idade. É a mesma coisa que a gente aprovou aqui ontem, abaixar a idade para o executivo, presidência da república, governador. Por que é que alguém com 29, 30 anos não pode ser governador? Quando hoje os meninos, os adolescentes já sabem de tudo. Então, é a mesma coisa de uma proposta que tem aí. A gente vai votar aqui na próxima semana, eu vou votar favorável, mas não é isso que a gente quer. Redução penal da maioridade. Não é isso. A gente quer a redução do jovem para 16 anos. O jovem aos 16 anos fazer um concurso público, tirar sua habilitação, ser homem, casar, contratar, obviamente, exaustir. Se fizer alguma coisa errada, ser processado como qualquer pessoa será processada. Quero parabenizar a vossa excelência por essa proposta. E vai ser, na verdade, na próxima segunda-feira, segunda-feira, eu vou fazer um pronunciamento aqui de 30 minutos, vou juntar grande expediente com horário de liderança para falar sobre seca. Mas antes, eu quero dizer que a Codevasp, essa semana lá em Petrolina, e é um dos órgãos que eu vou tratar nesse pronunciamento da segunda-feira, ela fez um peixamento lá em Petrolina, eu anotei aqui, lá no Rio São Francisco, Petrolina e Juazeiro. Isso é uma coisa quase que simbólica. 45 mil peixes foram jogados lá nessas duas cidades, inclusive com a participação do Colégio Educar. Dois alunos, a Maria Eduarda e o Davi Rodrigues, eles falaram como gente grande, mostrando que o Rio São Francisco está morrendo, que a culpa da morte do Rio São Francisco é do homem, é do político, é da sociedade. E eu vou falar sobre isso aqui na quinta-feira, inclusive aproveitar, vai ter uma cadeia de rádios lá no meu estado em Pernambuco, inclusive uma rádio em Monteiro, outra em Patos, Cajazeiras, que irão transmitir esse pronunciamento, possivelmente às 15 horas da segunda-feira, dia 15. Dentro dessas rádios, a Petrolina FM, Lagoa Grande FM, Santa Maria FM, a Salgueira FM. Eu quero saudar o povo de Salgueira, que hoje recebe mais dois importantes salgueirenses. O foi Paulo, que foi bispo daquela diocese da região, lá de Petrolina, e o Dom Marlos, que é o bispo de Salgueiro. Eles recebem hoje título de cidadão salgueirense. Eu quero deixar um grande abraço. Infelizmente, não vou poder estar em Salgueiro. Alguém tem que trabalhar. E eu fui escalado para esse trabalho aqui hoje, nessa sexta-feira. Salgueiro, que ontem também, através dos senhores e senhoras vereadores, vereadoras, fez um apelo ao governo do estado para asfaltar o trecho de Conceição das Criolas até chegar em Salgueiro. Eu quero, senhor presidente, dizer que não dá para a gente que nasceu no Nordeste, que se criou no Nordeste, eu costumo dizer, a única região do mundo é o Augusto Carvalho. Augusto Carvalho foi menudo na Constituinte, hoje está ali, cabelinhos brancos. E ontem, Carmen, eu quis participar aqui na mesa dos jovens que se beneficiarão no executivo com aquela emenda constitucional e não disseram, não, você não pode entrar não, você já passou dos 40, cabelinhos brancos. Mas eu e Augusto Carvalho, que fomos aqui constituintes, que ajudamos a fazer essa Constituição importante que o Brasil tem, doutor Ulisses utilizava AS Noves, Cássio Cunha Lima, Augusto Carvalho, Gonzaga Patriota e não sei o que, como os menudos da Constituinte. E o resultado é que a gente trabalhava dia e noite e, graças a Deus, ajudamos a colocar na Constituição brasileira coisas importantes. E o nosso pronunciamento para concluir, senhora presidente, aliás, senhor presidente ainda, daqui a pouco é que a Carmen Zanotto assume a presidência. A mulher já começa a presidir antes de aprovar o dispositivo constitucional nessa sexta-feira, dia dos namorados. Então, não dá para a gente aceitar uma região como o Nordeste, que ficou durante quase 500 anos abandonada e aí chegou a Sudene, que deu em grande desenvolvimento, corresponde aí a um terço do desenvolvimento de outras regiões. Aqui, Augusto, na Constituinte colocamos os fundos, Brasil e o Centro-Oeste eram atrasados, hoje já saíram daquela vergonhosa linha abaixo da pobreza, da miséria. O Norte ainda está atrasado e o Nordeste recebeu o FNE, que é muito bem aplicado pelo Banco do Nordeste. Mas duas ações serão incluídas naquela região. Uma vai ser a Zona Franca, Zona Franca do Semiário do Brasileiro. Eu sou relator dessa emenda constitucional do Wilson Filho e, se Deus quiser, a gente vai ter mais um avanço. E o último, projeto de nossa autoria, tramita aqui há quase 30 anos. Interligação de Tocantins com o São Francisco. O que é isso? Uma coisa tão pequena? Deus fez o primeiro rio do mundo descer subindo, eu subi descendo. Rio São Francisco, para salvar o Nordeste, nasce aqui no Sudeste, Minas Gerais e vai lá para o Nordeste. Você sai de avião daqui para a Petrolina, são curvas e mais curvas para esse rio descer subindo. Sai aqui de baixo e ir lá para o Nordeste. E faltou ao homem, primeiro, cuidar do rio. Segundo, levar água do rio para o restante do Nordeste. E agora ela vai. Porque esse projeto de nossa autoria, que integra o rio Tocantins ao rio São Francisco, com certeza, a gente vai salvar essas grandes obras, começadas pelo presidente Lula, que deu continuidade ainda pálida pela presidente Dilma. Mas nós vamos, se Deus quiser, ter água no rio São Francisco, para a gente poder chegar com essa água de verdade no Pernambuco, que ainda tem muita região que não é abastecida, através daqueles grandes mananciais de Salgueiro, Ceará, em minha querida Sertânia, também em Pernambuco, saindo de floresta e depois na Paraíba. Salvar as grandes adutoras que foram feitas lá e que não tem água para elas, como a doutora do Agreste, que vai atender mais de 70 cidades, a doutora que vai sair de Salgueiro para Entre Montes, a doutora do Pajéu, que passa em toda a região do Pajéu. Então, na segunda-feira, dia 15, se Deus quiser, aqui às 15 horas, mais ou menos, eu devo falar no grande expediente, também no horário do meu partido, do PSB, sobre seca. Porque é que não dá para a gente conviver com ela. Falta de ações dos governos, das autoridades, do povo. E a gente vai tentar, mais uma vez, abrir as cabeças das autoridades. Por que é que tanto dinheiro vai embora aí pelo ralo em obras que não servem, dinheiro roubado e não se gasta um bilhão e pouco para trazer água do Rio São Francisco, do Rio Tocantins para o Rio São Francisco? Por que não pode se olhar como atender essas obras que praticamente já estão mais da metade prontas? Senhor Presidente, muito obrigado pela atenção. Senhoras e senhores deputadas e deputados, telespectadores, ouvintes, se puderem, na segunda-feira, à tarde, vamos abrir aqui uma discussão, Augusto. Quero Vossa Excelência, que é do Centro-Oeste, apoiando essas ações de, de uma vez por todas, a gente acabar com a seca do Nordeste. Muito obrigado pela caneta. Minha mulher me deu uma camisa bonita e a caneta eu recebi de exalcinho. Obrigado. 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 Obrigado.